Olha pessoal, sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Já de início quero pedir com muita gentileza pra vocês o seu like, é só dar um clique nesse gostei como está aparecendo na sua tela. Caso seja novo também, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Feito isso, bora pra notícia. O ator Paulo Gustavo se despediu do marido Thales Bretas após a piora da Covid-19, era o que dizia a amiga do humorista. De acordo com Suzana Garcia, o ator brincou com a equipe médica e se emocionou a falar da importância de cada profissional na sua vida antes dele ser entubado. Em seguida, olhou para o companheiro e fez uma breve despedida, dizendo te amo, já volto. O pai dos gêmeos Gael e Romeu está internado desde o dia 13 de março em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Há duas semanas, ele depende de ventilação mecânica do tipo invasiva. Em seguida, a cineasta Suzana Garcia publicou uma homenagem com muito otimismo nesta noite, depois de visitar o amigo Paulo Gustavo no hospital pela última vez. O ator continua com a terapia por ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, na UTI. Suzana, que dirigiu o comediante em Minha Vida em Marte em 2018 e Minha Mãe é uma Peça 3 em 2019, publicou uma homenagem em seu Instagram. Meu amigo, meu irmão, nunca escrevi nada para você até agora porque a minha força, o meu pensamento, o meu empenho são focados para tentar te ajudar. A sua vida entrou em suspensão e a minha vida está igual. Parei tudo para ter a minha energia, o meu amor só voltados para você. Mas hoje, depois de ir te ver na UTI, eu fiquei com muita vontade de pegar um microfone e falar bem alto para o Brasil todo o que vi e o que senti. Por isso, resolvi escrever. Escrevo para seus amigos que te amam, amigos que rezam por você dia e noite sem parar. Escrevo para esse Brasil inteiro que está orando por você. Escrevo para sua família que te ama tanto e está focada todo o tempo nas orações pedindo a sua cura. Escrevo para Tales, seu marido, que só de pensar eu choro de emoção. Tamanha a dedicação dele com você. Ele não larga você um minuto. Ele, como médico, sabe tudo o que está acontecendo e ajuda muito. E ele, como seu amor, coloca música para você, faz massagem no seu pé e conversa com você todos os dias. Antes de você ser entubado, você brincou com médicos e enfermeiros, fez piada, todo mundo riu. Depois, você se emocionou, falou com cada profissional da importância deles na sua vida, me olhou, disse que me amava. Se despediu do seu marido que você tanto ama e disse, te amo, já volto. Depois de tudo que você já passou nessa trajetória difícil, com complicações, eu vivi hoje uma coisa que me tocou muito. Toda a equipe médica entusiasmada e otimista com a sua cura. E Tales, com um olhar de alívio de que vamos entrar na reta da sua cura. E eu saí de lá com o seu até já, cada vez mais próximo. Tenho muita certeza de que você vai sair curado pela porta daquele hospital e estaremos esperando por você com todo o amor do mundo que você merece ter. Vem, estamos aqui, disse ela.